Só manda pra gravar que isso aqui é a gente se ouviu O que anda pensando eu não faço ideia Fora M-Vibe, hoje é homenagem Ela já sabe que é o preto chique Roca as vezes de ator pornô Tipo o Vioto de Lambo nascite Lacoste o kit Ela se beija, que vida de filme Essa japinha toda rosadinha Ou é faixa rosa ou Pantera Pink Uh, yeah, chique guerreiro não tá como antes Casado mas a passada é elegante Pagos o pix, presente é brilhante Alugar o cartão black em viagem pra Londres Let's go na praia E para nunca, reboado E todo dia eu tô na farra Let's go na praia E para nunca, reboado E todo dia eu tô na farra M-D do rosa tia sanha Vai cê conhecer minha arte manha Vai só nóis pana Hoje cê tá com os novin da lancha Faixa o meu barco de motel Eu te soco o olho na sombra É que eu casei com a bravanel Comoveu o Brasil Tubarão rocando com a filha do tio Sil Mas bebê vai tomar mel Pegar no fuzil Hoje é let's kill go os quebrada em placa E patrocinam iPhone, Louisville e silicone Tropa do arrancadil Os quebrador de cama box Capricha na sentada A tal da presença top Tá ganhando dinheiro igual malandro dando golpe É que nóis gera engajamento Tem alcance na favela E nóis traz entretenimento Mostra a rua a nossa tela Filme de longa metragem De noite na nafá Vai acompanhar que os moleque vaza Let's go, nóis foi Eu sei Só vim com a solução Asa nó mou dinheiro na minha mão Let's go, nóis foi Eu sei Só vim com a solução Asa nó mou dinheiro na minha mão Nem vem querer pá Que nóis tá firmão Na beira da praia Ouvindo o bom som O ano foi difícil Mas hoje tá bom Pra comemorar Explode Xandão Deixa que dizem que pensa e que fale Eu tô firmão Final de ano pela praia Engate o jet louco na evoque branca A vista litoral é que a minha banca é forte Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Chamo o GBR e coleciona as caissara Avisa pra elas que hoje é festa na enceada Hoje o meu jet canta mais que as cadeiras Let's go, nóis foi Eu sei Só vim com a solução Asa nó mou dinheiro na minha mão Let's go, nóis foi Eu sei Só vim com a solução Asa nó mou dinheiro na minha mão Pare, analise e vê se eu tô bonito Não mudei nada eu fiquei rico Hoje eu vou de esportivo No garujá dominando a festa que é do zico Vida favela hoje eu tô forte Eu só não sei como ela sabe disso Virada de chave na semana sobe mais um disto Vem minha cara de tralha Sabe que eu sou envolvido Ela me olha desde o início Bem de vestidinha tentando tirar um sorriso Me viu passar no baile Pediu pra sarrar no bico É que eu sou do COI Eu sou do COI E a novinha quer colar comigo Se pede selinha eu mando e se fuder Só falo que amo Se tem revoada tem nóis Se não tem nóis tá xuxo Por onde eu passo eu embaço As loira é o meu gosto E o paladar do maloqueiro é o escamadeirado A tropa sempre mastigando eu tô Fortão de pataco Fiz dinheiro fiz minha cara e hoje levo Eu não sei como é mesmo E SP nas madrugada de x6 cortando o vento Chama aquelas gato Esquece as mágoas brinda Revoada hoje nós diverte E sabe viver a vida Joga a carne na greia do frizz Tira a cerveja Jets que joguei na beira A cereia foi pareia Mas voltou pra uma sem fim Pagodinho gelinho no gin Eu sou 01 e nada vai mudar Havaiana branca Joguei no pé no pé no pé no pé Perdi a amarela peita do Brasil O pai vai animar de mulher Mas tudo no sigilo tem que ser no fim Esquematótico é Menino raro eu sou O tanto que nóis faz por mês Ano que vem aposentou Let's go, let's green, let's mo Que o verdinho desce pro GBR E pro magrinho e pro gordinho Let's go, let's green, let's mo Que o verdinho desce pro GBR Let's go na praia E para nunca Revoada E todo dia eu tô na farra Já sabe bem qual é o plano Conforme nas gasta só vê mais dinheiro entrando É, ela se amarra num malandro E quer se exibir quando me vê se aproximando Que é doce, que é doce pede MD Indecisa sei que quer sensação de poder Cê quer me ter só quer meter Trouxe amiguinha nova é doze horas de prazer Aqui tem pra você escolher Nas praias de RJ os maloca de SP Sempre chique como deve ser O uísque algumas putas lá te ensina a viver Vitoral paulista a noite a outro nível Gangster artista que banca as comestível Pergunta pras mina quem é que alucina Elas vão falar que é a bala da verdinha Noite cabulosa GTA São Paulo Chama Sacha Rosa que a mansão tem nove quartos Tô com as pipoca que se perde no embalo A noite é nossa e tem droga pra caralho Vimensa com belas mulheres Fuma nos melhores becks Ela dançando na roda do beat do GPR Essa menina é muito sexy Oh, sexo na ave Ela já tão crazy Jogando loucona de vico verde Let's go my lady Senta pros moleque que tá cheio Joga na conta da roleta A black e a preta As duas se beijam na frente do preto O cara o pai dela racista Capa de revista Tô pagando a vista as branquinha do olho claro Os maloqueiro tá na frente desse metaverso As tonelada vem nos túneis de Ratanaba Elas rebola em frente a Red garante o sucesso Faz tiktok de marquinha e pede pra gravar Eita, olha a sensei tá zoncando Eita, os pico tá se incomodando Eita, o litoral que tá pocando Eita, o que o Igor tá pensando Eita, olha a sensei tá zoncando Eita, os pico tá se incomodando Eita, o litoral que tá pocando Eita, o que o Igor tá pensando Eita, eita, eita Revoada Não para nunca O pai tá na casa Eles falando que a sessão tá inspirada Ei, ta, eita Revoada Não para nunca O pai tá na casa Eles falando que a sessão tá inspirada Tchau, tchau 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 Tchau